Estamos de volta com o Jornal do Estado neste domingo. O Ministério da Saúde celebra o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma. A doença, quando não tratada, é uma das principais causas de cegueira no mundo. Seu Ednos tem 77 anos. Um dia depois que se levantou da cama, percebeu que a vista estava embaçada. Depois de procurar um oftalmologista, conseguiu o diagnóstico. Estava com glaucoma. Eu sinto doído aqui, doendo aqui. Ele coçando assim, chorando o olho. Não é fácil ter glaucoma? Oxe, não é fácil. O negócio é muito ruim mesmo. A aposentada diz que os dois usam o colírio. Mesmo assim, sentem o incômodo do glaucoma. A gente usa pela manhã e pela noite o colírio. São duas vezes por dia. Aí refresca, melhora. Aí dá para a gente ir levando, né? Até ele diz que não tem cura. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o glaucoma atinge cerca de 65 milhões de pessoas em todo o mundo. A doença é a principal causa de cegueira definitiva. Atualmente, mais de 8 milhões de pessoas estão cegas por causa do glaucoma. Este oftalmologista diz que chega a atender, em média, de 4 a 5 pacientes com glaucoma por dia no consultório. Glaucoma seria uma alteração no funcionamento do olho, onde a pressão alta no olho vai causar um dano permanente no nervo óptico, que é a conexão do olho com o cérebro. Se você tem um aumento ali, não vai mais transmitir esse impulso e o olho vai parar de funcionar. Várias podem ser as causas do glaucoma. Você pode ter glaucoma que a gente chama de glaucoma primário e o glaucoma secundário. Como o próprio nome diz, o secundário vem de alguma outra causa. Mas o glaucoma primário é o glaucoma que acontece naturalmente com determinado paciente. É muito preocupante isso no sentido de ser a principal causa de cegueira definitiva no mundo. Ele também diz que, dependendo do grau do glaucoma, a doença pode sim ter cura. A gente tem casos menos agressivos do glaucoma, onde o tratamento apenas com colírio simples vai trazer um efeito vantajoso muito para o paciente. Dependendo do caso também, existem os tratamentos cirúrgicos, tratamento a laser, que também vão trazer esse benefício para o paciente. Cerca de 70 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social ocupam as 7 casas de acolhimento instaladas em Maceió. Muitas dessas crianças já estão aptas à adoção, mas enfrentam um preconceito com a idade. Abuso sexual, maus tratos e abandono são geralmente os principais crimes cometidos contra crianças e adolescentes pelos próprios pais. Na maioria dos casos, as vítimas são colocadas para a adoção e os parentes têm prioridade no processo. A busca também pela família biológica, quando a criança é acolhida, ela é obrigatória antes de a gente disponibilizar essa criança para a adoção. Tem que fazer uma busca para ver se tem alguém na família que aceite ficar com essa criança, que possa, que tenha condições de ficar com essa criança, para só depois o Ministério Público entrar com a ação de destituição e a gente declarar a suspensão do poder familiar e depois a destituição do poder familiar. No Cadastro Nacional de Adoção, existem 45 mil pessoas interessadas a adotar e 9 mil crianças à espera de uma nova família. Em Maceió, cerca de 70 crianças vivem nos sete abrigos da capital, mas somente 30 estão à disposição para a adoção. Por outro lado, existem 180 casais na fila de espera. O que nós encontramos de barreiras são a idade, a maioria dos casais que estão habilitados desejam crianças bem pequenas, praticamente bebês, e aí a gente não tem a quantidade de crianças nesse perfil. Crianças de cor clara, isso já melhorou muito, hoje já não é tão exigido, muita gente não faz questão da raça, da cor. Outros preferem crianças sem irmãos, sem grupo de irmãos, apenas uma criança, e a maioria também prefere crianças sem nenhum problema de saúde, sem nenhuma deficiência física ou mental. Então assim, não é a realidade dos abrigos. Essa é a nossa grande barreira, são essas barreiras que a gente enfrenta para conseguir fechar a conta. A Fernanda adotou o filho de um tio quando a criança tinha um ano e três meses. O menino foi rejeitado pela madrasta. Hoje, 27 anos depois, ela diz que faria tudo de novo. É gratificante você pegar uma criança, dar amor, dar carinho, dar educação, criar ele, ver ele crescer, ter aquele amor de mãe. Porque ser mãe não é só você ter um filho que sai do seu vento. Ser mãe é você dar o amor que aquela criança precisa, dar os cuidados, tudo o que ela precisa, ver o crescimento, acompanhar, né? Isso aí. Então, ele se deu muito bem com a gente, não teve problema nenhum, cresceu, está com 28 anos, está um casado, dono da sua casa. E foi maravilhoso. O Jornal do Estado fica por aqui, outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal, o OP9. Eu te desejo uma excelente noite de sexta-feira, um maravilhoso fim de semana e te espero na segunda, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você, tchau, até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho